Todo brasileiro que chega na Coreia tem um treco quando vê essas palavras. Ficou curioso? Aqui na Coreia existe uma loja que deixa todos os brasileiros constrangidos. É a KU. SEU A loja de convivência mais popular da Coreia. Ela é tão comum que tem uma praticamente a cada 100 metros. Essa loja nem sempre teve esse nome. Até 2012, ela chamou de mecadinho família. Mas um dia, aconteceu algo que chocou todos os brasileiros na Coreia. Esse ambiente familiar prequentado durante quantos anos tinha se transformado em KU. De repente, frases comuns como A gente se vê no Family Mart. Se tornaram motivo interno para piada. Tô esperando no KU. Vamos tomar uma lá no Family Mart? Que tal tomar uma lá no KU? Mas calma, gente. Depois de chocar todos os brasileiros na Coreia, o KU explicou seu real significado. A gente se vê no KU. Kibom. Todo mundo diz isso no Brasil, né? Mas aqui na Coreia, Kibom é um nome. Imagina se você perguntar um nome para os coreanos e ele diz Kibom. O Kibom é tão famoso que existe até um filme sobre ele. O Kibom de escasso. O filho que corre para sua mãe. Gente, esse filme é muito emocionante. Vocês vão escutar muitos Kibom, Kibom, Kibom. E fica ainda melhor com o sobrenome. Imagina na chamada. Kibom. Eu. Tem uma comida aqui na Coreia que eu gosto muito, mas faz todos os brasileiros dar aquele risadinha. É a Tomanduku. Calma, gente. Não é palavrão. É uma comida coreana. É uma sopa de bolinho de arroz e a Kyuza. Tá curioso para ver o Tomanduku? Tcharam! Parece gostoso, né? Então, vem para a Coreia, prova! E a comida ideal para servir para alguém que você não gosta muito. Faz de quê? Vai tomando cu! Nos arredores de Seul, tem um distrito muito famoso por ser bonito, agradável, sexy, sexy. Pois é, é o Bundang. Muita gente que mora lá acaba vindo trabalhar em Seul. Então, todo mundo reclama todo dia que Bundang fica bem longe de Seul. Em coreano. Ah! Bundang Molly! Ei Bundang! Tá precisando fazer um exercício, hein? E a pergunta que não quer calar. Será que tem o cu lá no Bundang? Se você gosta do vídeo, clica aqui para se inscrever no Coreaníssima. E aqui tem o meu canal de vlog para passearmos juntos aqui na Coreia. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo! Tchau! Tchau! Tchau!